Arquitetos, decoradores e designers de interiores, participe do segundo prêmio Estilo Design Decor. Essa segunda edição, em 2015, inova com dois novos temas, corporativo e comercial, escritórios, lojas, além dos cinco temas que a gente já trabalhou no ano passado e que foi um sucesso. O prêmio foi dividido em duas categorias, novos talentos e sênior. Aí, dependendo do tempo que você já está no mercado e da sua carreira, você se inscreve numa dessas categorias. Você pode inscrever um, dois ou quantos projetos você quiser. Basta acessar a nossa ficha de inscrição, preencher e enviar. A novidade desse ano é que a gente precisa de três a cinco fotos. Assim, todo mundo pode usar de uma forma bastante tranquila e mandar os registros para a gente. O nosso time de jurados são todos muito tops. A gente tem PopCrel, que com a revista da Olga Crel, entende muito bem de ambientes, de imagens e de decoração. As publishers, Célia Passini, da revista Casa Mix, e Sandra Leise, da revista Decorar. Além de Beto Cossenza, que é o criador do GUM SP Design, e a nossa jornalista regional, Daniela Poches. As inscrições vão de 15 de abril a 15 de julho. E a premiação já se agende dia 5 de agosto, no teatro, no anfiteatro do Hotel Nacional IN, aqui em São José dos Campos.